Salve, salve galera! Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara Tenda, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz, Benção Mãinha! Vamos lá então galera, vamos... Tô gravando aqui pelo celular hoje, gravando daqui de casa por mera falta de tempo mesmo, graças a Deus, por causa de trabalho. E primeiro quero mandar um abraço pra todos vocês, mas pra não perder o ritmo aí, resolvi gravar assim pra não ficar sem vídeo. Vamos lá então, a pergunta do irmão lá do Instagram, eu fiz aquele stories do Instagram, respondendo perguntas rápidas ali, rapidinho, e eu tirei alguns temas, alguns temas pra fazer aqui o nosso Me Fundamenta. E eu quero muito compartilhar com vocês esse Me Fundamenta agora aqui com vocês. Sentir-se excluída na casa, o que fazer quando me sinto excluída na minha casa, na minha casa de axé, no meu terreiro, no chão que eu piso? Então, a resposta sempre é essa, nunca vai mudar gente, não existe nenhum método, nenhuma fórmula que mude o que eu vou dizer agora. Sempre é através do diálogo, o diálogo com seus pais de santo, o diálogo com a sua família espiritual, o diálogo com aqueles que estão te direcionando. No entanto, você tem que entender que muitas vezes existem alguns trabalhos que são realizados dentro da doutrina, dentro da sua ritualística, que envolve um certo conhecimento e até mesmo um certo grau mediúnico. E se você não está nesse grau mediúnico, não está dentro desse contexto do trabalho, não é que você está excluída, e sim que você ainda não chegou o seu momento de fazer esse tipo de trabalho. É simples assim, não tem muita regra, não tem muita mudança, não tem. Agora, se você pensa que você tem que participar de tudo, está errado. Eu vou te dar o exemplo de mim mesmo. Eu sou um bandista a 51 anos de idade, eu não nasci ontem, eu não inventei nenhuma fórmula mágica para poder virar pai de santo, eu sempre segui os graus direitinho, eu sempre construí a minha trajetória. Para ser um bom pai, você tem que ser um bom filho, essa sempre foi a minha retórica, essa sempre foi a minha fala. E eu não mudei a minha fala, eu não mudei a minha fala. Desde os meus vídeos antigos primordiais, é sempre a mesma fala. Então não venham me falar agora que eu estou falando agora diferente por determinadas coisas. Não estou, a minha fala é a mesma. Eu sempre tenho dito isso em todas as minhas vidas, em todas as casas. Eu sou membro da minha mãe desde sempre. Eu sou médium da casa da minha mãe desde sempre. E existem alguns trabalhos, alguns fundamentos, que minha mãe, não é que ela me exclui, ela escolhe um outro médium. E não é que ela escolhe um outro médium. É que aquele médium tem entidades na sua coroa que estão mais afinizados com o trabalho que será feito. Vou dar um exemplo claro. Tal consulente precisa de um trabalho envolvendo a energia de xangô, de justiça, de equilíbrio. Se o flecha certeira que trabalha na minha coroa, ele resolve problemas de justiça, resolve problemas de equilíbrio, resolve. Mas ele é mais afinizado com a energia de Oxóssi, com a energia da expansão, com a energia do direcionamento do filho. Então é natural que alguns trabalhos, a minha mãe, minha mãe Cabocera Semi e a minha mãe mesmo, ela escolhe os médiums que estão afinizados com aquele trabalho a ser realizado. Então não é exclusão. Não é exclusão. Você tem que entender isso, gente. Se você se sente excluída, rota, rota, rota. Conversar com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo. Não sou eu que vou resolver os seus problemas. Não sou eu que vou estar resolvendo a sua situação. Por mais que eu possa te orientar, quem vai resolver mesmo é você e os seus pais de santo. Nenhum canal de umbanda, não existe um curso, nenhum método que vai fazer você resolver, a não ser que você converse com os seus pais de santo. Converse com os seus pais de santo. Converse com eles. Explique para eles da mesma forma que você me explicou que você está se sentindo excluído. Excluída. Desculpa, né? Excluída. Excluída, excluída. Tanto faz aqui que estou falando de uma forma genérica, né? Não vai. Então, siga este exemplo que eu estou te dando. Converse com os seus pais de santo. E entenda que existem determinados trabalhos, você não pode participar. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Deixa o seu dislike se você não gostou. Seja membro do nosso canal, fazendo curso de teologia de umbanda, magia cigana, educação mediúnica. Temos diversos cursos aqui. Venha fazer os cursos com a gente. Axé, galera! Tchau, tchau!